O vereador Gilvandos Penedos, aqui de Piuí, está propondo um projeto de lei que cria o IPTU Verde aqui no município. Acompanhe a reportagem e saiba mais sobre esse projeto. Na sessão da última segunda-feira, o vereador Gilvandos Penedos comunicou ao plenário da Câmara que enviou ao chefe do Executivo a minuta de um projeto de lei criando o IPTU Verde no município de Piuí. O programa trata-se de um incentivo e desconto no imposto predial e territorial urbano para proprietários que utilizarem em suas residências meios e práticas que auxiliem a preservação ambiental. A intenção da gente é de estar incentivando, o poder público incentivando aos moradores é buscar práticas sustentáveis para evitar a poluição do meio ambiente de nossa cidade no qual a gente vê que o nosso futuro se fala-se tanto em preservação do meio ambiente e a gente como poder público temos que estar sempre buscando melhorias nessa questão ambiental trazendo o que for melhor para a nossa cidade e buscando sempre a preservação do meio ambiente. O programa IPTU Verde estabelece diversas medidas para a concessão do benefício tributário incluindo sistemas de captação e reuso da água, aquecimento solar, construções sustentáveis, utilização de energia espaciva, eólica e solar, preservação de vegetação nativa em terrenos não edificados e a implementação de um plano de gerenciamento de resíduos. Cada uma dessas ações proporciona um desconto de 3% no IPTU. A minuto do projeto de lei foi enviada ao prefeito para análise e posterior aprovação. A gente enviou ao prefeito essa semana e estamos aguardando a resposta. A gente sabe que vai ter uma resposta positiva, que o prefeito sempre caminha junto com o executivo buscando as melhorias para a nossa cidade e também a gente vai estar buscando melhorar ainda mais esse projeto. O intuito desse projeto é dar o início em uma cidade sustentável buscando as práticas de preservações ambientais do nosso município, no qual a gente sabe que a cidade de Piuí é hoje uma cidade muito boa de se viver e a gente tem que estar olhando cada dia mais nessa questão ambiental. Obrigado. Obrigado. Obrigado.